É envergonha muito carro grandinho! Grandinho é maluco! Ele traz um bloqueador e vem-te! Exatamente! Onde tem mais que ele está? Lá é o bus, caralho! Acho que é o primeiro a passar isso! É o menino! Eu tô indo também. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo para a coletividade. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Então, eu estou fazendo aqui, já tenho um GR long, um 3GR long.